Aquele som de toque, toque na minha porta O seu olhar dizendo me aceitar de volta Pra quem saiu gritando, acordando o vizinho O tom de voz agora tá moncinho Voltou, voltou, voltou por aí Não encontrou metade do que tinha aqui Bateu o desespero, a luz vermelha acendeu Ficou na costa, mento, ninguém socorreu Seu coração tá na reserva, o copo toda hora seca Defoge-me, ninguém te completou Seu coração tá na reserva, aí só eu encho seu tanque de amor Seu coração tá na reserva, o copo toda hora seca Defoge-me, ninguém te completou Seu coração tá na reserva, aí só eu encho seu tanque de amor Voltou, voltou, voltou por aí Não encontrou metade do que tinha aqui Bateu o desespero, bateu o desespero, a luz vermelha acendeu Ficou na costa, aí só eu encho seu tanque de amor Seu coração tá na reserva, o copo toda hora seca Defoge-me, ninguém te completou Seu coração tá na reserva, aí só eu encho seu tanque de amor Seu coração tá na reserva, o copo toda hora seca Defoge-me, ninguém te completou Seu coração tá na reserva, aí só eu encho seu tanque de amor Largou, mas ainda gosta Acabou, mas ainda volta E não importa quantas bocas cê beija lá fora Cê vai, mas volta Cê vai, mas volta Tá tudo arrumado, coração ferrevisão Sorriso retocado, teu bye-bye pra solidão Mas tá não, cê diz que tá feliz Mas tá não, e que essa vez eu te conheço bem Vai lembrar dos meus beijos, mesmo provando outro e sem Talvez, isso dê pra provar Que sem mim não dá, que sem mim não dá Largou, mas ainda gosta Acabou, mas ainda chora E não importa quantas bocas cê beija lá fora Cê vai, mas volta Cê vai, mas volta Largou, mas ainda gosta Acabou, mas ainda chora E não importa quantas bocas cê beija lá fora Cê vai, mas volta Cê vai, mas volta E quer saber, se eu te conheço bem Vai lembrar dos meus beijos, mesmo provando outro e sem Talvez, isso dê pra provar Que sem mim não dá Que sem mim não dá Largou, mas ainda gosta Acabou, mas ainda chora E não importa quantas bocas cê beija lá fora Cê vai, mas volta Cê vai, mas volta Margou, mas ainda gosta Acabou, mas ainda chora E não importa quantas bocas cê beija lá fora Cê vai, mas volta Cê vai, mas volta Margou, mas ainda gosta Acabou, mas ainda chora E não importa quantas bocas cê beija lá fora Cê vai, mas volta Cê vai, mas volta Chá e França Desocupada A minha cama tá desocupada Já tenho umas trinta madrugada Não deixo ninguém deita aqui pra nada Lá ainda tem um fio de cabelo seu Um brinco dourado que você perdeu Me amando feito louca Na minha flor já tenho a mancha vermelha Da sua boca Vou deixar tudo lá Do jeitinho que tá Pra que você volta pra buscar Vai que você volta pra buscar Vou deixar tudo lá Do jeitinho que tá Pra que você volta pra buscar Vai que você volta pra buscar Lá ainda tem um fio de cabelo seu Um brinco dourado que você perdeu Me amando feito louca Na minha flor já tenho a mancha vermelha Da sua boca Vou deixar tudo lá Do jeitinho que tá Pra que você volta pra buscar Vai que você volta pra buscar Vou deixar tudo lá Do jeitinho que tá Pra que você volta pra buscar Vai que você volta pra buscar Vou deixar tudo lá Do jeitinho que tá Pra que você volta pra buscar Vai que você volta pra buscar Vai que você volta pra buscar Vou deixar tudo lá Do jeitinho que tá Pra que você volta pra buscar Vai que você volta pra buscar Vai que você volta pra buscar Por trás desse sorriso existe uma pessoa que não me esqueceu Tá namorando outro mas seu coração é meu Foi naquele bar que eu tive certeza Quando você me viu cair um copo de cerveja Você disfarçou, ele percebeu O amor da sua vida ainda sou eu Pede a conta pro garçom e vinte e uma desculpa Liga pro seu ex Confessa que tá com saudade de fazer amor comigo outra vez Pede a conta pro garçom e vinte e uma desculpa Liga pro seu ex Confessa que tá com saudade de fazer amor comigo Eu sigo outra vez Por trás desse sorriso existe uma pessoa que não me esqueceu Tá namorando outro mas seu coração é meu Foi naquele bar que eu tive certeza Quando você me viu cair um copo de cerveja Você disfarçou e vinte e uma desculpa Você disfarçou, ele percebeu Só que tá com saudade de fazer amor comigo outra vez Você disfarçou e vinte e uma desculpa Você disfarçou e vinte e uma desculpa Você disfarçou e vinte e uma desculpa Viu que você disfarçou e vinte e uma desculpa Sem perceber o meu nome trocou Não muda de assunto Até agora a gente estava junto Você disfarçou e vinte e uma desculpa Você acabou comigo Me fez de palhaço na frente dos meus amigos Me expôs ao ridículo A gente brigando e o povo dizendo Para com isso A bebida entra, a verdade sai Bastou três cervejas pra falar demais Dá conta da noite, essa é minha parte Ou ele te busca ou você vai de táxi A bebida entra, a verdade sai Bastou três cervejas pra falar demais Dá conta da noite, essa é minha parte Ou ele te busca ou você vai de táxi Seu nome é sacanagem O seu sobrenome é infidelidade Pra dançar Com a gente Você acabou comigo Me fez de palhaço na frente dos meus amigos Me expôs ao ridículo A gente brigando e o povo dizendo Para com isso A bebida entra, a verdade sai Bastou três cervejas pra falar demais Dá conta da noite, essa é minha parte Ou ele te busca ou você vai de táxi A bebida entra, a verdade sai Bastou três cervejas pra falar demais Dá conta da noite, essa é minha parte Ou ele te busca ou você vai de táxi Seu nome é sacanagem O seu sobrenome é infidelidade Seu nome é sacanagem O seu sobrenome é infidelidade Ela já não me olhava mais Como antigamente Ela já não me beijava mais Como beijava antes A todo momento era uma briga E a cada briga uma despedida E eu achando que dessa vez era Só mais uma qualquer Quando cheguei em casa E abri a porta Ela não estava Deixou uma carta Dizendo que acabou Que não tinha mais volta Na nossa história Tudo que um dia Era história Ela já não me olhava mais Como antigamente Ela já não me beijava mais Como beijava antes A todo momento era A todo momento era uma briga E a cada briga uma despedida E eu achando que dessa vez era Só mais uma qualquer Quando cheguei em casa E abri a porta E abri a porta Ela não estava Deixou uma carta Dizendo que acabou Que não tinha mais volta Na nossa história Tudo que um dia Era história de amor Agora acabou Quando chegou Quando cheguei em casa E abri a porta Ela não estava Deixou uma carta Dizendo que acabou Que não tinha mais volta Na nossa história Tudo que um dia Era história de amor Agora acabou Música 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 Se o tempo fosse remédio Não estava ligando Outra vez pra você Eu tentei, fiquei longe E querendo assistindo tudo Isso aconteceu Música 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 Coitado Coitado desse cara aí Coitado desse cara aí Não te conhece Nem sabe o que você gosta Não vai fazer metade do que fiz Tem que respeitar Porque sou foda Música Coitado desse cara aí Tá procurando a briga em lugar ocupado Fala pra ele que é louca por mim E do seu coração já tem uma chave e um cadeado E eu deixei E eu deixei tranca E eu deixei tranca E eu deixei tranca Se o tempo fosse remédio não tava ligando outra vez pra você Eu tentei Eu tentei, fiquei longe E quero assistindo tudo Isso aconteceu E seu primeiro beijinho estranho Pontos de vinho e taças pro jantar E a cabeça já tá desenhando Aquela cena que nenhum ex quer imaginar Não tá Coitado desse cara aí Não te conhece Nem sabe o que você gosta Não vai fazer metade do que fiz Tem que respeitar Porque sou foda Coitado desse cara aí Tá procurando a briga em lugar ocupado Conta pra ele que é louca por mim E do seu coração Eu tenho a chave e um cadeado Coitado desse cara aí Não te conhece Nem sabe o que você gosta Não vai fazer metade do que fiz Tem que respeitar Porque sou foda Coitado desse cara aí Tá procurando a briga em lugar ocupado Conta pra ele que é louca por mim E do seu coração Já tenho a chave e um cadeado E eu deixei Trancador E eu deixei Trancador Da minha boca só queria um beijo Usar meu corpo Tava na cara que era fake news Meu coração Meu coração carente se entregou Meu coração carente se entregou Meu coração otário Meu coração otário foi lá e caiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário que se iludiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário que se entregou Meu coração otário foi lá e caiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário que se iludiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário foi lá e caí Doente de saudade, me deu alta pra viver Tô contando as horas, são dois dias sem te ver Bateu pra entender, e você me faz falta E pra chegar até você, eu já decorei São cinco KM, sete sinais, vinte esquinas, dois hospitais Sete andares, são duas portas, tô no seu quarto A hora é agora, a hora é agora Desliga esse abajur, que o show não precisa de luz Ação, romance ou suspense, a escolha é sua O filme é só pra arrumar desculpa O filme é só pra arrumar desculpa Desliga esse abajur, que o show não precisa de luz Ação, romance ou suspense, a escolha é sua O filme é só pra arrumar desculpa A gente pausa, volta e continua E pra chegar até você, eu já decorei São cinco KM, sete sinais, vinte esquinas, dois hospitais Sete andares, são duas portas, tô no seu quarto A hora é agora, a hora é agora Desliga esse abajur, que o show não precisa de luz Ação, romance ou suspense, a escolha é sua O filme é só pra arrumar desculpa O filme é só pra arrumar desculpa Desliga esse abajur, que o show não precisa de luz Ação, romance ou suspense, a escolha é sua O filme é só pra arrumar desculpa O filme é só pra arrumar desculpa Desliga esse abajur, que o show não precisa de luz Ação, romance ou suspense, a escolha é sua O filme é só pra arrumar desculpa A gente pausa, volta e continua O filme é só pra arrumar desculpa Como assim, eu chego em casa, as malas no sofá Diz pra mim, que vamos viajar Olha aqui, se tá chorando, algo aconteceu Já senti, viajando com ele Essas roupas são só suais Esse choro é um adeus Quer me abandonar, beleza Deixa só o que for meu A boca que eu beijei na fila do cinema O abraço que até hoje me faz suspirar A mão que escreveu o mais lindo poema Pra você ler, naquele altar As pernas que me deram, colo também quero Parece que deixei você sem opção Desfaz as malas, porque vai ser impossível Você sair daqui, sem coração Olha aqui, se tá chorando, algo aconteceu Já senti, viajando com ele Essas roupas são só suais Esse choro é um adeus Quer me abandonar, beleza Deixa só o que for meu A boca que eu beijei na fila do cinema O abraço que até hoje me faz suspirar A mão que escreveu o mais lindo poema Pra você ler, naquele altar As pernas que me deram, colo também quero Parece que deixei você sem opção Desfaz as malas, porque vai ser impossível Você sair daqui, você sair daqui A boca que eu beijei na fila do cinema O abraço que até hoje me faz suspirar A mão que escreveu o mais lindo poema Pra você ler, naquele altar As pernas que me deram, colo também quero Parece que deixei você sem opção Desfaz as malas, porque vai ser impossível Você sair daqui Sem coração Sem coração Já fazia um tempo que não apareci Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Motivos pra ser infiel Ontem tava eu vendo TV em casa Chegou a mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase recusável Passar a noite num motel Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você no canto, o cabelo cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tomou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, o rádio bem baixinho no fundo Fazendo serenatas pra gente se amar Naquela cama Tentei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me usar Que não me ama Depois das doze horas você some E salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você no canto, o cabelo cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tomou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, o rádio bem baixinho no fundo Fazendo serenatas pra gente se amar Naquela cama Tentei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me usar Que não me ama Depois das doze horas você some E salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Naquela cama Naquela cama Tentei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me usar Que não me ama Que não me ama Depois das doze horas você some E salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar E salva meu contato com outro nome Obrigado.